Pessoal, hoje eu vim conhecer aqui esse Paradiso Grande, é um condomínio resort, lembra só, é o único condomínio de férias em Orlando. Só pra você ter uma ideia, aqui é a International Drive, olha a plaquinha ali, ó. Aqui, a International Drive, pra quem sabe, é no coração de Orlando. Então, eu tô aqui no único condomínio de férias resort, que não é em Kissimmee, não é em Devonport e fica aqui em Orlando. Então, tá em fase de construção, tem casas a vendas. Vamos ver um pouquinho aqui desse condomínio, ver a casa modelo só pela frente, porque não tá totalmente finalizada, mas só pra você saber, eu falo o preço lá no final. Então, pessoal, pra quem não sabe, aqui estamos bem pertinho do SeaWorld, aqui atrás de mim é a casa modelo, mas vão ter casas a partir de 965 mil dólares, são casas de seis quartos com piscina, você pode escolher alguns upgrades na casa e uma das melhores localizações daqui de Orlando. Só relembrando, um único condomínio de férias que é em Orlando, não em Kissimmee. Para mais detalhes, meu nome é Moussi Tenório, sou corretor de imóveis aqui na Flórida e eu ajudo a realizar o sonho americano de todo brasileiro.